E aí O pessoal olha você no ver O que é o meu? Vai, Gagão! Quer vir? A gente vai te dar uma carona, Paulo e cowboy Tenho! Tenho! Uma boa noite! Vocês não querem carona não? A gente dá aqui, ó Rapaziada, o Neto tá saindo daqui agora, rapaziada Ele tá aqui, viu? No tribunal, ó Tu quer uma câmera? Tem uma câmera na mochila aí, pai? Relaxa, relaxa, relaxa É pra sequestro, relaxa, fica vendo aí Ó, ele vai sair numa viatura 4x4 Tá entrando agora, ele, Marcinho, tá geral Vem rápido, tá o anão na mala Vem Tem muita gente na barra, tem que ser muito carro pra ser calmo A ti era essa parada aqui Saindo agora numa 4x4 Vai direto, vai direto, vai direto Tá escondendo, não Tá ligado, S10 presa envelopada Foi sentido o quê? Tá aqui ainda, tá aqui ainda, na frente Mano, tem um da Atena Anão, Marcinho Deve ter uns 6 polícia dentro da viatura E pra mais Tá na S10 virado pra frente aqui do hospital desativado Entendeu? Então, ele tá onde, ele? Ele tá onde, ele? Não, é dentro da S10, não saiu ainda não A S10 tá parado ali, pô Tá ali, ó, tá na S10 Mano, o problema é que a polícia vai ajudar Porque ele tá de farda, sacou? Relaxa, relaxa Rapaziada, eu tô falando no baixo, ô Kawan No baixo, pra escutar É tipo assim, ó Tem que tá nessa faixa branca aqui, mano Tá saindo na frente, virou Virou sentido Saiu agora, saiu agora Se chegar a geral e grudar, dá Vai atrás, mas vai ficar meio suspeito Ah, mas aí, filha aí O bagulho é já dropar e regerar Já dei a voz, já dei a voz Pegou ou não? Não, deixa atender, hein Nossa, pô morra, calma Saudade, saudade dela, viu Perdeu, 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 perdeu Perdeu, 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 perdeu Perdeu o quê, pô? Mano, pô Mano, pô Enquarte, enquarte essa porra Enquarte essa porra Todo mundo Calma, calma Não tem nada a ver Tem nada a ver Tem nada a ver Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, P1 Calma, calma, calma É a sua carona, não tem nada a ver Vou pra onde? Vou pra onde? Pô, leva o povo Leva lá Eu vou onde? Entra na mão É a sua carona, calma Fala no blindado Vai, vai, vai Vai dentro Eu não, eu não Tá do que, mano? Tá do que, mano? Tá do que, mano? Não, não consigo entrar Não, não consigo entrar Também não consigo entrar É, e serviço, e serviço não dá É, e serviço não dá Entra no blindado Eu, eu Bora, bora, bora Tô com o Neto no blindado Tô com o Neto no blindado Ralei, 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 ralei Peja, passou o Peja já, Peja Não, não Tem Peja pra ver, ó Tem Peja no baú Tem um Peja só Vou lá pegar Vou passar, vou passar Eu tô com o Peja aqui, ó Cadê ele? Tá onde? Na cola, na cola, na cola Vocês tão me dando tiro aqui na casa, esses idiotos O L era nosso, o L era nosso O L era nosso Liga pro Josh aí, mano Alguém ligar pros caras O L era nosso Baixa aí a mão Mano, eu não tô conseguindo usar Peja nele não, mano Que gruta Eu não tô conseguindo Tá em serviço não? Tá em serviço não Não deu tempo Esconde os carros do crime E leva ele pra casinha, mano Chega aí, chega aí Eu gosto de você, cara Ah, lá bebê E aí, meu mano Aí, ó Boba Boba Que que é esse? Boba Mentira, Ed Eu sou pica, cara Eu tava lá de equipe safadaço O dia de passado Você foi aquele jeito, cara Porra Eu tava de equipe safadaço O dia de passado Já tá, beija tudo Pode vir, vem, vem Meu Deus do céu Pera aí, pera aí Pera aí, porra Vem, 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 vem Sobe a grota, vem, vem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse luqueta é foda, piada Eu não posso matar ele Senão vai zoar o RP Mas quem vai tomar um couro daqui Ele vai tomar E aí, coronel, suave? Salve, mamita Tranquilo Pra avisar que tu não vai morrer Não é nada contra você, entendeu, meu mano? Só fomos pra essa missão aí, tá? Procuridade, né? Consegui entrar lá escondido do safadaço E dos policiais Falando que era da equipe dele Deu certo a função Tudo deu certo Tá fácil, né? Falei que era da equipe do safadaço Os caras deixaram passar Só me revistaram Não vai ficar fácil, na verdade, também Entendeu? Quem é aqui, cara? Ele não tá assim Ele não tá assim só pra missão não, tá? Ele tá aqui em cima da favela Nossa Rapaziada, tira os veículos do crime Bota tudo em bagulho com... Ele já viu, ele já viu Ele já viu, ele já viu Ele já viu Tá, mas calma, calma, calma Olha só, olha só Mano, não faz movimentação estranha, não Ninguém mais sai da casa aqui, mano Entendeu? Faz movimentação estranha, não, mano Azul, abaixa o nosso hélice Não vai fazer eles desconfiar, sacou? Sobrevoco o nosso hélice Quem tá aqui? Quem tá aqui? Morador Morador Silvio, pega o carro, você e o NKT Tá? Tu vai ralar com aquele carro do sequestro, mano Pelos rostos, que nem um doentão Vai lá Vai lá, vai lá, urdor Vai lá, vai lá Só rala Ô Azul, segue o carro do sequestro Ô Azul, segue o carro do sequestro por cima Que eles vão achar que o cara tá dentro do carro Vai sair agora, dois motos com esse carro Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Segue o carro do nosso Cobra, o seu carro cobra É de polícia, é de PM Se desfaça aí, troca a roupa Se desfaça aí, troca a roupa PM O Jamal me levou aqui, tá? Falou? Ele está bem sobrevoando assim Troca a roupa, cara Pera, pera Pera que vão me ver, cara Vou sentar na mala rápido Ouviu? Atenção Eu te levo lá, relax Não tô conseguindo sonhar Eu me disfarcei de equipe safadaço, mané Coloca você dentro Não tô conseguindo entrar, não, mano Ô Red, ô Red Fala tudo Tempo ele na mala Pera aí, eu não vou teca Cara, eles vão ver os caras começando na mala Eu vou tentar, vou tentar, relax Calma aí, calma, calma, calma Bota esse carro aqui azul de ré Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Quem tá aqui? Professor Aqui é Mel Qual é? Visão, o seguinte Eu vou botar o Bagal Vem no P2 Eu vou botar o Paulo na mala do teu carro Temos que arrancar ele daqui, fechou? Vou guardar todos os caras, mano De quem é esse carro aqui? É o teu? Esse aqui é meu Pode que é quente Sobe aí, ô Paulo Do Bagal rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Carro preto, carro preto Carro preto, vem Paulo Cadê você? Tá no preto ou no branco? Cadê o blindado? Tô no preto Não sobe o beco, gente Nem a grota Rapaziada, calma aí Cessa, cessa, cessa Ó só, cessa Pede pro coronel descer a casinha E subir na mala do carro preto aqui, mano Rápido Tem a L da polícia em cima? Pera, pera, pera então Tá, tá, tá Quisar eu tiro ele daqui agora, mano Eu derrubo ele Arranca ele da casa então Vai, azul Pode derrubar Eu quero que ele saia daqui da casa Muita bala aí nesse L, vai Saiu Dá pro Neto entrar aqui Rápido Calma que eu sou meio lerdão Fala Foi Rapaziada Evapor do morro geral Não... Faz contenção não, mano Desce a P1 do morro vocês que eu vou por cima, fechou? Chama atenção pela P1 A minha moto tá ali naquele lugar trancada Tá roubada Tá roubada Tá roubada Isso é senão Entendeu? Relaxa Cadê o lance? Galera, sai pela P1 do morro pra chamar atenção Tá escutando não? É que eu vou destruir, cara A moto pra mim é melhor Guarda a moto do Paulo alguém Tá na favela, tropa Ah, esqueci, coronel Boa noite aqui dentro desse batamala Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite, coronel Esqueci de te cumprimentar aqui Pois é, educação, né? Vai silêncio aí Ué, dá pra passar aqui de boa, mano? Vou no ilegal lá, urgente Olha o red aqui, dá? Vai lá, pão Valeu, mano Tamo junto aí Tira o azul ou não? Eu não preciso Tira o azul não, sai pela P1 do morro pra chamar atenção, mano Mas tipo assim Mantém de chavado Os carros tem ideia, tá? Os carros cromados já tem ideia na rua, tá? Mano, tipo, esse aqui é nosso Que é da Band, na verdade Você passou peixe aí nesse... Nesse corrupto de merda? Aham Tirou rádio, cheio, celular, armamento... Tá sem nada Armamento só que ele tem Armamento ele tem Tá tranquilo, amor Não fez nada, pô Celular, armamento e rádio ele tem Mas se ele puxar, dá pra ver Não vou usar nada Não vou puxar nada Melhor prevenir e remediar, né? Na situação Quem que tá no início da Bilda? É... Pode tirar, cara O rádio dele Galera, eu vou com ele pra um aloque Aí eu mando pra vocês a partir daí Assim que eu chegar lá, fechou? Fica suave É, é, é Fica suave O Red, não quer ir naquele lugar quente, né? Tô indo lá, Renato Tô indo lá, Renato Tô indo lá, Renato É lá, Renato Depois eu pego com o tio, Renato Eu não sei se eu tô entendendo a tua visão do lugar quente Mas eu tô indo num lugar bom Acho que é também Deve ter uma energia muito forte esse porta-mala, hein? Meu Deus do... Porra Tá invalando... Tá invalando corrupção Que que é isso, cara? Tá amarrado Tinha um carrinho maior não pra gente ir confortável pelo menos? Pô, mas iam te ver, né? Saiu tipo o nem da Rocinha Forte abraço Tá ligado? Só que aí deu certo Botei um comboio pra ir por baixo e te levei por cima Aí os cara foram embaixo e seguiu os cara igual louco Triste, né, cara? Literalmente perto do Nioca Nossa, os cara tá pertinho e baixinho, tá? Pô Acabaram de passar a informação que tão fitando a cena do beca Achando que a gente vai sair pelo beca Bom, tira só pra lá colado Tão fitando o beca, o nióbio A polícia tá rodando locais de sequestro já Dois meses de MTS forte abraço Tô superando um... Bota o cinto aí que é quente pra dar uma subidinha Pô Pode ficar tranquilo, coronel Que essa conversa não vai ter nada gravado Porque essa conversa também me incrimina, né? Se você alegar que foi sequestrado e falou isso Também me sobra pra mim Eu sou sujeito homem Se a gente for trocar ideia Eu vou trocar ideia De homem pra homem agora Sem ficar negando as coisas por medo de gravação Cara Aqui é a boca do dragão A verdadeira boca do dragão Aqui é mais conhecido como Clitoris Ele tá algemado? Pô Tem hora que não dá pra assistir Ele tá algemado novamente Tô bom, cara Boa noite, mano Pistola, M4 Fuzil Rádio Foi... Congemado Eu não consegui usar nada Cheguei com esse carro barulhando Rapaziada, eu vou mandar lock pra vocês Faz silêncio aí Eu vou mandar lock pra vocês, tá? É... Vai vir pra cá só quem tá de moto Quem tá de carro não dá pra vir Fechou? Quem tá de moto chegou Entrou na caverna e já era Fala, Tô Brindar da polícia tá esperando a 45 Branca Vai querer aburrir a 45 Branca Brindar da polícia Guardar dentro da mecânica Se for vocês Vocês se vira aí, mano Quem tiver com a polícia atrás vir Mano, quem trouxe a polícia pra cá Eu vou matar, velho Não... não consegui É... Mataram o Carinca Toma, tá louco, cara Passa a minha arma pra mim Calma, rapazinho Calma, rapazinho Fuzilando quem? Fuzilando quem? Fuzilando quem é 45? Calma, faz silêncio Vai silêncio Pera só Eu te agredi, viu Não precisa disso Ô, Paulo Vai tocando aí Que eu tô na atividade aqui, mano Vai tocando aí Você acha que eu não guardo rancor Que você fez, né? Galera, quem tiver com PM atrás Ou tiver de carro não vem Só moto aí, tá? Vamos conversar... Vamos conversar aqui, cara Vamos Por quê? Não tem nada gravado, tá? Por quê? Você quis se intrometer numa briga com o delegado? Eu nunca me intrometi na tua briga com o delegado Tem certeza? Quando foi? Aonde que eu me intrometi? No julgamento eu me intrometi? Não Eu fiquei calado Não é disso Em que momento eu entrei no teu caminho? 99 A partir do momento Você quis fazer uma covardia com o ESO Porque aquilo ali foi covardia Você sabe muito bem que você não vendeu aquele carro Que ele não vendeu Você sabe muito bem que você tomou aquele carro dele Eu sei, claro que eu sei Isso não é correto Mas você sabe também que tudo aquilo foi uma tramóia Devido ao delegado simplesmente Não me pagar por um dinheiro que você emprestou pra ele me pagar Então ele fez você e eu de besta E ao invés de você dar um sacode nele A corda estourou pro mais fraco Novamente o Paulo pareceu culpado Quando na verdade o Paulo tava certo A trama de armar pra ele com golpes de roubo Com o golpe do carro Foi simplesmente vingança Vingança aquela No qual ele me sacaneou primeiro E eu só peguei o que ele me devia No valor de um carro Ele quis roubar o carro de novo Me enfrentou e me xingou no zap E aí eu joguei pro tribunal Ele que quis dar corda, cara Ele quis continuar a corrida Ele me enganou Você concorda comigo Que a relação mais importante no meio que vocês vivem Não é a relação de confiança? E ele não teve confiança do meu lado Ele me enganou Então, mas ele enganou você Mas ele também foi enganado por você Então assim... Como vingança Como vingança Mas aí você vai alegar que é uma vingança Por causa de, pô, sei lá Quanto foi? 150 mil Mas não é o dinheiro, coronel Não é o dinheiro É a amizade É o relacionamento Eu fui preso Naquele tribunal E eu não entreguei nenhum dos vocês dois Na primeira oportunidade O delegado ficou zoando com a minha cara E você sabe que ele zoou com a minha cara Ele zoou com a sua cara não Você acabou com a carreira dele, cara Eu conheço o Enzo há muito tempo O Enzo sempre foi um oficial padrão correto Você acabou com a carreira e pegou, viu? Você acabou com a carreira dele Você entrou na vida dele Pra acabar com a vida dele Mas aí você não concorda que ele quis me sacanear E eu soube sacanear melhor? Não, mas aí que tá Mas isso é tudo fruto Tudo fruto Da sacanagem que você fez lá atrás Quando você teve aquela ideia absurda De entrar na Jeep Que o Enzo autorizou Aquilo foi o começo do fim da carreira dele Você afundou a carreira dele Você é fado por isso Não, eu não afundei a carreira nenhuma Não, eu não afundei a carreira Tem uma Não tô invertendo O Enzo pode ter errado E veja bem Não tô dizendo que ele não errou Só que ele sempre foi uma pessoa correta Quando você entrou na vida dele Você só levou ele pro caminho da ilegalidade O caminho do mal E isso tudo que ele fez É fruto do que você começou com ele Entende o ponto de chegar? Nossa, ele é um coitadinho então, né? É um coitado Ô Red, você não tá perdido na história? Ele não é coitado Só receber... Ah, bota aqui Nossa, nossa, nossa Bota lá dentro Bota lá dentro Bota lá dentro Deixa nada fora não Já, já, já Entra aqui ó Tem que eu não alcançar Não Samaritana Ô Red, eu vou te pedir uma opinião imparcial, tá? Se você achar que o coronel... Se você achar que o coronel tá certo, pode falar Tá O delegado me devia aquela grana Você lembra daquilo, né? Lembro Ele ficou me enrolando pra me pagar Certo O coronel... E eu fiquei esperando a grana Eu fiquei esperando ainda O coronel... Pagou... Deu esse dinheiro pra ele me pagar Isso é verdade E eu descobri isso depois E ele tava me enrolando Eu falei Quer saber de uma coisa? Vou fazer minha vingança Roubei o carro dele O que ele fez? Pegou o carro de volta E me xingou no zap E não queria devolver Ali já deixou de ser amizade Começou a me ameaçar Eu falei Você quer vingar de novo? Beleza Ele tirou o meu óculos Eu tirei o chapéu dele Aí ele tirou a minha camiseta Aí eu falei Vou tirar a camiseta e a calça dele É uma metáfora, tá? Não é safadeza não Entendeu? Ele quis fazer uma sacanagem nível 5 Eu fiz uma sacanagem nível 10 É do topo da sacanagem Boa E nessa Ele rodou Porque aí ele sacaneou eu de novo Eu menti tudo contra ele no tribunal E aí se tornou essa guerra Aí vai dizer assim Ah, Paulo Mas ele sacaneou menos que você Independente Quando uma amizade Ela é composta por honestidade Vínculo E sinceridade Ela precisa ser assim até o final A lealdade consta em toda a amizade Que é sincera E ele corrompeu isso Agora eu deixo falar A pergunta é Quem tá mais errado nessa história? Deixa eu contar o outro lado agora Pra você Vamos escutar dele aí Vamos escutar dele Perfeito O que eu tava falando O Enzo sempre foi oficial O cara íntegro Correto Sempre fez o certo Nunca fez uma corrupção Ao contrário do truque Só foi o corrupto a vida inteira Perfeito Correto Aí é diferente Beleza? Aí o que aconteceu? Paulo apareceu Paulo apareceu na vida dele Existe na vida do Enzo O Enzo anti-Paulo Antes do Paulo O Enzo Depois do Paulo O Paulo acabou com a carreira dele O Paulo Fala grande de amizade Mas você se aproximou dele Com o único interesse de ganhar Ô Neto, desculpa te interromper Neto Rapidinho Neto Você é corrupto Porque a polícia ganha um salário baixo E você quer ter um dinheiro E ter uma vida melhor Certo Por isso tu é corrupto Quando o Enzo O delegado Aprendeu que a corrupção ganha mais dinheiro Ele deixou de ser otário E começou a ser corrupto também Cara Entenda Entenda Não foi o Paulo Que acabou com o Enzo O Enzo que descobriu O lado bom da vida Que é ser rico Igual tu já tinha Descobrido há um tempo atrás O Enzo é duro igual um pouco O Enzo não tem nada O Enzo mente que não tem dinheiro Mas ele tem mais de ser um mesmo O Enzo tem grana Ele tinha carro Ele tinha tudo O Enzo é um pobre coitado Financeiramente falando Ele não tem nada O Enzo é um cleptomaníaco Ele é viciado E rouba a casa Porque é o Enzo Porque é o Enzo O Enzo Eu vou te falar uma coisa, coronel O Enzo é um cara Que ele é muito bonzinho E ele é um cara simpático Só que ele aproveita disso Pra sacanear os amigos Vou fingir que sou amigo dele E tudo tem um peso diferente Ele mandou sequestrar a Mel Também Mandou sequestrar e matar A Mel foi morta Sequestraram a Mel Porque não conseguiram Me sequestrar Sendo que a gente não tava Nesse nível De guerra Então o Enzo, cara Ele é um cara Que engana todos E ele tá te enganando também Mas quem começou traindo a amizade Quem começou traindo a amizade De vocês Ele Não, não, não Foi você Na época lá atrás daquela maleta lá Num encontro Salvo engano Na madeireira, eu acho Sei lá E que o Enzo foi descoberto O primeiro ato de corrupção do Enzo O Enzo foi descoberto Depois que ele teve contato contigo E ele foi exonerado E eu deixei ele voltar pra polícia Certo? Porque você quis entrar no golpe Parte 2, né? É... É... Ele queria dinheiro e deixou lá A questão... A questão não é sobre mim Ô, coronel Ô, coronel Só pra você ter ideia No primeiro golpe O delegado que deu a ideia E o delegado foi comigo roubar a tua casa Sim, 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 sim Eu tava querendo te ajudar E você ia sair defendendo o Eric, cara Igual um besta Sério? Você tem que comprovar isso Você sabe disso, cara Você sabe disso Ô, Neto Aqui, Neto Ninguém tá gravando Ninguém tá enchendo o saco Entendeu? Nós tá aqui lavando roupa suja Até porque Se gravar o Paulo se fode também Entendeu? Então aqui é pra lavar roupa suja A questão é que a gente sempre teve um contato de palavra E a palavra pra mim é a coisa mais importante Paulo, você ultrapassou os limites, cara Você colocou em risco a minha carreira Você colocou em risco a cidade toda Porque você entrou no meu caminho Concorda? Porque você queria prendê-lo por 2 mil anos 10 mil anos Queria prendê-lo junto com o satanás Ou vai fazer de inocente O alerta tá desativado, ô Neto Por causa da RP Queria deixar pra lá Mas eu sou vingativo, cara Eu não deixo pra lá Por isso a gente tá aqui agora Tudo bem Mas o que você ganha com isso? Porque assim Você me sequestrou Foi o maior Neto Que trouxe aqui Pra falar do Enzo, certo? E o meu ponto de vista Em cima do Enzo É um ponto de vista bem simples O Enzo, cara Ele é burro, cara Eu sei que ele é burro Ele é burro pra caralho Não é pouco não Ele é muito burro Mas ele não é inocente Cara, talvez o nível de burrice dele seja tanto Que às vezes ultrapassa assim O raci... Cara, pelo amor de Deus O Enzo fala umas coisas O Enzo se condena O Enzo se... É, mas ele entra em contradição às vezes Ele é burro, mas roubou a tua casa, né? Mas ele defende o Enzo, né? Ele defende o Enzo, né? Não é defender o Enzo Não é defender o Enzo É porque assim, olha só É o certo pelo certo Existe erro do Enzo contigo? Existe, eu acredito em você Só que tudo tem que ser resolvido da melhor forma Existe proporcionalidade nisso Ó, eu vou dar um papo pra tu, Neto O Paulo já falou pra mim Três pessoas que eu não traio O Red, Coringa e o Delega E o Coronel, era quatro Era quatro Ah, quem você falou aí? Fala os nomes de novo pra mim Quatro Era Red, Coringa, Delega e o... Coringa? Tu sabe... Vou te falar um negócio aqui Tu sabe que o Coringa brotou lá na favela, né? Hum, e aí? Queria papinho, lero, lero, caralho Eu mandei ralar Eu mandei ralar Papinho, lero, lero o que? Especificamente? Ele quer fazer negócio, pô Ele quer, não Ele queria trocar ideia comigo Não sei o que, não sei o que Eu mandei ralar Por que eu mandei ralar? Porque eu sei do elo de ligação que você tem com ele Entendeu? E você mandou o cara na minha favela, pô Eu não mandei não Pior é que eu não mandei A gente tá aqui falando a verdade agora Eu não mandei ninguém O que que ele foi fazer lá então? Eu acho que você tá com crise de perseguição Igual eu Ele tá, ele tá, ele tá Tá igual aquele advogado lá de um tempão atrás, lembra? Cara, olha só Lembra? Aquele advogado foi banido, cara Caralho Eu tô passando uma série de situações Que não era o que eu passava Porque eu sempre fiz um negócio muito bem feito, entendeu? Nunca deixei ponta solta O Enzo realmente aparece cheio de ponta solta Caiu uma delas Tá neurótico, coronel Tá, mas vou fazer o seguinte, coronel Só pra gente finalizar essa conversa Me explica então por que ele deu a ideia de roubar a tua casa No primeiro golpe de roubo de arma Por que? Cara, é traição Você perdoa ele? Traição, aí ó Traição, mané Tu perdoou o cara que mandou roubar a tua casa, né? Você tá defendendo o Enzo, cara Deixa de ser beta, cara Caralho, olha só Ele mandou você roubar a minha casa? Sim A tua casa foi furtada na época Você lembra disso? Ele deu a ideia Ele achou a tua casa Ele tinha localizado Ele sabia que tu morava lá, coronel É E ele pensou o seguinte Já que o Neto Robin não me chama Eu vou roubar ele Entendeu? Eu não tô entendendo Porque o coronel tá fingindo que não sabe Porque ele sabe disso Ele tá tentando entrar em algum jogo Coronel 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 Vamos fazer o seguinte, coronel O que eu vou te passar agora Coronel O que eu vou te passar agora, coronel É um bloqueador de sinal, entendeu? Perto disso aqui não funciona gravação e nem radinho Só pra você entender que nada aqui vai ser gravado Não, toma o rádio celular dele também Ele tá ativo aí, viu Neto? Eu tô gemado, cara Mas toma, toma o rádio celular dele Passe pra ele Não, o meu não grava não, pô Foi tranquilo Mas toma aí, toma aí pra garantir O meu é aquele tijolão ainda Pega o celular dele e joga na água Ele compra outro depois Ah, que é esse, pô? Tá bom, pode revistar Tu aceita aí, Neto Tá bom Ó, ele tem, deixa eu ver Um rádio Pode tirar Rádio celular Um rádio celular Taca no chão aí, Neto Rádio celular só então Esse é dois que tá no ouvido Pô, comprei hoje, cara Não tira o gema dele não, viu? Cuidado, viu? Tirei pra ele tacar no chão o bagulho Ele tem arma, tá? Eu acho que eu sou maluco, pô Só tenho eu, porra Ué, essa arma... Deixa eu te revistar outra vez aí, Neto Não, não, não Deixa a minha arma aí M4 250 bala aqui, Paulo Dando sobre aí Pô, que isso, cara Tô achando miséria e munição, pô Tu toma essa arma dele Pode ser, pode ser pior Essa munição aqui eu comprei mesmo A munição não dá pra rastrear aí não, mané Essa 250 trabalho é boa, hein Só que eu fiquei com medo Se toma a arma dele alguém revista Vai falar, cadê a arma dele? Alguém pegou Aí vai pegar mal, hein Mas a munição não dá pra rastrear não, mano Olha só, aqui é o papo reto Essa munição aqui de fuzil Não é da polícia Mas passa a munição aí Pô, pô, pô no chão aí 250 Cês tão me roubando Ou cês tão me pedindo? Te pedindo, pô Livre de espontânea vontade Se você não entregar a gente vai te roubar Pô, que isso, cara Cara, taca no chão aí, mané O coronel, Red, ele me sequestrou Semana passada Me levou numa ilha O delegado me bateu, tá? Me deu um cacete lá Pelo delegado foda, mano Ele é isso, mano A gente trocou a ideia, né Eu fui lá pra trocar ideia Não fui lá pra te agredir Ele que te agrediu, pô Ele me agrediu, né, cara Agora cê tá vianinho, né E você já me agrediu também No final dessa história O vilão real é você, coronel Caralho Ô, patrão Por que que, olha só Quando o esquema das casas tava bombando Que todo mundo tava ganhando dinheiro Quando começou a casa a cair Por que que o coronel Nenhuma vez tentou dialogar com você Resolvendo uma coisa Deixa eu falar um negócio Por que que optaram Por que que optaram Pela traição Por que que Eu não ganhei nada Por que que Por que a opção de trair Por que que não conversaram pra resolver Eu não ganhei um puto com isso aí, pô Eu não ganhei um puto com isso aí, pô Por isso que ele tentou Quebrar o esquema Roubaram a minha casa Roubaram o meu bagulho todo Entendeu? Só uma parte que eu recuperei O resto eu não recuperei E para E aí um armamento no trailer Mas que que tem? Quebrado, pô Foi tão vendido, cara Todo mundo ganhou um pouco Eu ganhei nada Você não transferiu pra mim, não Você não me deu nada É, então besta foi a ser Pois é E vê se eu fui lá, pô Rancoroso, fui lá Mas eu não sabia disso Quem ficou pra vender foi o Bagual Tá ligado Obrigado, Xen Não pagou, Bagual? Ó, olha só Olha só Se tu faz Se tu faz paquifaria lá na tua polícia É uma coisa Eu sou honesto, tá? Eu fiz as vendas E eu anotei nome por nome Quanto cada um tinha que ganhar Só que Antes de fazer o pagamento O que que vocês fizeram? O que? Começou a patifaria Traição Eita Porra Não, você tá viajando Não tinha nada aí Tá chutando coisa Tu nem lembra Tenho certeza Mas na verdade Tu nem lembra Olha só Se o vovó Se o vovó O vovó que é teu sócio Abriu o trailer pra mim Sem tu saber E me passou coisa sem você saber Caralho Traição Traição O teu irmãozão É foda, mano É tipo o Bagual traiu o Paulo, pô Que isso? Na moral Vai ligar também e falar Cadê minha grana Essa eu não sabia não, viu Tá bem ele viu, ô dona Não foi assim não Fui eu que pedi Não lembro disso Perfeitamente Eu que pedi pra ele fazer isso Porque eu não queria botar minha cara Tá bom Cara, dá um socão nesse filha da puta aí, dona Pra gente ver Vai, dá uma cuspira nele também Vai Dá-lhe uma, dá-lhe uma posse Pode dar, pode dar Dá-lhe um foguete, dá-lhe um foguete nele Pospe nele também Tudo bom? Isso aqui tá parecendo casos de família, né? Não tá não, não tá não Tu não gosta não de apanhar? Não é ela não, não é ela não Ô Paulo, nela não, Paulo Não, não Eita, ele gosta de apanhar Eu tô sentindo a verdade disso aí, viu Eu também, hein Eu também, hein E se eu te der uma porradinha assim não vai doer não Iiiiiiii A cuspida na cara Oh A pesada marco meu sapato em você Eu nunca mais vou esquecer Jaime Bagual Quer ver? O que é isso? Eu quero deixar minha marca em você, seu filha da puta Toma Que isso, cara? Bora Vai cair, segura, vai cair, segura Ele é fraco Ai Eita Tá vendo, coronel? O que é isso, cara? Isso que ele falou é pura verdade Você é fraco E qual o papo da favela aí, coronel? Papo de favela aí que eu não tô sabendo Eu não sou traíra Nunca trai ninguém nessa porra Nunca Papo de favela aí que eu não tô sabendo, Neto Ah, papo que eu tentei, né Tu queria ferrar com a majestade, cara Mas em dois dias já explanaram a minha família? Tu tá falando, coronel Dois mil anos Tu ia meter o cara na cadeira Eu? Mas eu não sou juiz Como é que eu prender ele pro 2001? Mas aí que tá O juiz é corrupto Que tu que manda nele, pô Tu acha que ninguém sabe o que, pô? Tu pega a propina pro cara, pô Tá maluco Tu viu? Aí, vocês falaram sobre essa porra aí Olha a juíza que botaram lá Tá fudendo todo mundo A juíza honesta, finalmente, né? A juíza é quem, chat? Aquela juíza lá me passou verdade, viu, cara? Vou te falar um negócio Eu tenho experiência com muito corrupto nessa cidade Dá pra ver de longe quando ele é extremamente corrupto Independente de quem for, ela fode, né? Essa moça, eu espero que ela faça a revolução Porque hoje eu joguei toda merda no ventilador, viu? Tu falou o que, caralho? Tudo, tudo que eu deveria, tá? Eu até me incriminei pra você ter ideia Tu confessou tudo Fora do RP aqui, chat Aquela juíza lá Não tem problema ser preso, não, cara O negócio aqui O negócio aqui que vai feder pra todo mundo Tá entendendo, cara? Todo mundo Cara, mas onde que você quer chegar com uma porra dessa? E ser inteligente pra quem? Porque vocês estão me enfrentando E eu vou me tornar um governador Eu vou ser o herói da pátria nessa cidade Vão dizer Paulo Plínio, você entregou toda a polícia da cidade Você mostrou a verdade E eu vou acenar pro povo Caralho, mano Tu vai virar governador Nosso rei, nosso rei Nosso rei O primeiro empecilho É destruir a polícia corroma Nosso rei Se for preciso Se for preciso Não você acha que você consegue fazer isso? Viado Eu vou botar um fuzifo na boca do Bagal, cara Eu tô fazendo Nosso rei Caralho, meu Caralho Caralho, meu Caralho Caralho Corodel Você deveria deixar isso entre eu e o delegado. Você entrou num ninho de cobras, cara. É perdido de amigo, hein. A questão aqui, ô Paulo, é o que eu te falei. Você não tem condição nenhuma de se candidatar. Você sabe disso. Só porque ele é corrupto, ele acha que ele vai mexer na luta. É isso. É raciocínio. É raciocínio. Pelo amor de Deus, cara. Foi o que eu falei no tribunal. Como você quer se candidatar se você tem um laudo psiquiátrico? Coronel, coronel. Eu estou... Inclusão, coronel. Todos podem se candidatar. É ou não é, Paulo? Inclusão, porra. Coronel, eu tenho carteira. Eu não vou nem te falar quem vai ser o vice do Paulo, rapaz. Pense se vocês... O meu laudo de louco, ele consta que quando medicado, eu estou em total consciência. Queridão vice, Thiago. E você, novamente, está desafiando. Está me desafiando. Você me desafiou duas vezes. Olha onde a gente chegou. Eu estou desafiando. Você achou que eu ia deixar barato, cara? Olha onde a gente chegou, cara. Eu morri de incompetente agora na cara dele. Eu estou jogando fã. Tinha que apoiar os poderosos. Você não está com nenhum poder. Mas você tirou a bala dele, Red? A questão não é o apoiar. A questão não é o que eu... Ah, 250. Tem que fazer sentido. Por que não faz sentido para a tua? O que faz sentido é você ser coronel e miliciano. E se faz sentido agora... Ele quer ganhar dinheiro. O que faz sentido para ele é dinheiro. O meu padrinho, ele tem laudo e não pode ser governador? É, seu bundão. Ah, por favor, né? Por favor. Por que não faz sentido? Você quer que ele seja governador? Dono de morro? Ele já é o povo que é ele. O povo que manda... Ué, tu é dono da polícia e dono de morro? Ele não pode ser governador e dono de morro? E vocês estão criticando. Toma, toma. Caminha 500 metros dentro do complexo. Tu só ouve 69 Paulo Pleno, rapaz. Não é hipocrisia? Você está em contradição, rapaz. Aí, ó. Está em contradição, coronel. A hipocrisia é exatamente isso que vocês falaram. Porque, assim, eu não posso ser coronel e dono de morro. Mas você pode ser dono de morro e governador? Mas quem é dono da área, ele é eu. Ele é só sócio, entendeu? Eu que mando naquela porra aí. É que a gente não é policial e a gente não entra no caminho dos outros. É... 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 Nós não atrasa o lado, não. Ele tomou as coisas dele, Red? Não, as armas, não. As balas da Glock, tirou? Não, da Glock, não. Do fuzil também eu tirei só a que estava desequipada. A que estava equipada eu não tirei, não. Fique esperto com esse cara, cara. Eu não vou fazer nada. Ele não vai, ele não mete esse louco, cara. Ele não mete esse louco, cara. Esse louco ele não mete, não. Você vai ter que voltar de apécia e telefone, tá? Vai ter que voltar de apécia... Ó, está desalgemado. Vai ter que voltar de apécia e telefone e essa conversa nunca existiu, viu, Coronel? Certo. Está escutado, cara? Ô, Coronel, maravilhoso. Ô, Coronel. Amanhã o circo vai pegar fogo, cara. Coronel. Oi. Faz o seguinte, joga todas as balas no chão que tu vai dar tiro para o alto para vir PM. Deixa no chão não. Deixa no chão não. Caraca, cara, eu não vou. Tu vai, eu não sou burro, cara. Você vai dar tiro para o alto para alertar e chegar PM. Me dá essa bala aí, bora. Pera aí, Ré, deixa eu falar com ele. Olha aqui, você vai voltar de apécia e não vai falar nada que aconteceu aqui, beleza? Coronel, Coronel. Que isso? Caraca, rapaz. Que isso? Que isso? Toma, amigo. Toma, toma. Isso daqui não é morte. Valeceu. Tem uma sacada na barriguinha dele. Já vamos largar na frente do hospital essa praga aí. Ele não vai lembrar de nada, não tem nada gravado. Olha, não vou lembrar dos meus sujos. E amanhã ele vai sentir no tribunal, vou tapar o caramba, rapaz. Vocês acham que eu ia largar ele? Bune. Ele mereceu esse cacete porque o delega me deu um cacete também. Vambora, gente. Vambora. Quem tá com ele... Aqui é só o verdadeiro irmão que brota. Pode falar que é do groteiro que tu gosta. Pode assumir que tu não fala a mão pelas costas, mas treme quando me encontrar. É a grota. Aqui é só o verdadeiro irmão que brota. Pode falar que é do groteiro que tu gosta. Pode assumir que tu não fala a mão pelas costas, mas treme quando me encontrar. Nosso time tá jogando pique, Adriano. Faço merda na cidade, mas representando em campo. Só camisa 10, o elenco tá formado. Se não for camisa 10, o time é camisa cura. E os alemão a gente acaba na prática. O canal do groteiro irmão que esteve a camisa, mas deve acomodar. Se não for camisa clica.